O que representa a Marisa? Aquela costura é uma projeção, sabe, de quem costura a vida, de quem costura o futuro, de quem costura a sociedade, para que a sociedade seja diferente daquela que nós estamos encontrando a todo momento hoje, mas sobretudo que seja uma sociedade que ela, junto com Lula, procurou construir. E é isso que nós queremos construir. Todo o nosso esforço, nosso trabalho nos sindicatos, nas igrejas, nos partidos, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, esse é o futuro que nós queremos, de fato, costurar, unificar, para a gente ter uma vida mais digna. Sabe, porque a gente percebe que quem está destruindo o Brasil nesse momento, o nível em que eles chegaram, eu sempre digo, não é mais gente, esse pessoal não é gente, são monstros. Eles querem destruir aquilo que não se pode destruir. Eles querem destruir o futuro. Eles não destroem o futuro. Não destroem a vontade de construir paz, justiça, união, solidariedade. Isso vai além deles. Eles vão passar um dia. Mas isso que nós estamos construindo vai se construindo no dia a dia. Aquilo que nós cantamos aqui, amanhã é outro dia. Esse outro dia que nós estamos construindo, porque hoje é outro dia, amanhã é outro dia. E de outro dia em outro dia, nós chegamos a ter uma sociedade mais justa, mais humana. O movimento democracia participativa, do qual eu integro, esteve aqui hoje para nos solidarizarmos e homenagearmos essa grande mulher que foi Marisa Letícia, de 43 anos, conviveu com o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também estivemos aqui para repudiar, para nos juntarmos com todas as forças que repudiam essa perseguição de qual ela foi vítima durante todo esse tempo, assim como toda a família do ex-presidente Lula. Por isso, nós aqui estamos presentes, não só para manifestar nossa solidariedade, mas também para declarar que nós, do movimento democracia participativa, estaremos na luta contra as perseguições que hoje, por sinal, o Lula foi mais uma vez intimado a comparecer pelo Sérgio Moro a uma audiência. Nós vamos juntos, porque quem está sendo julgado é a luta do povo brasileiro e não apenas o presidente Lula. Encerro dizendo, Marisa Letícia, presente.